Fala galera do ar livre sumido mas eu tô aqui com uma novidade bacana pra você aí que é corredor que é mergulhador que é ciclista qualquer esportista sabemos que a proteção solar é fundamental né protetores solares aí principalmente aqui na região da testa e quem tem pouco cabelo principalmente no mergulho aí corrida você passa aí esses de creme vai esses branquinhos aí não vou falar nomes mas vocês sabem qualquer um esquenta o cocuruto começa o que cai no olho sempre 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 não cai no nariz não cara vem ele escorre vem por aqui vem por aqui esse tá lá seja em qualquer atividade física começa a escorrer começa aquela agonia você não pode parar pra não perder o ritmo aí eu conversando aí com uma estrutura de mergulho amiga minha ela me sugere ó que negócio que é bom hein é é esse aqui ó pink stick tá invertido mas aqui ó protetor solar facial em bastão fps 90 fp uva 70 é não é um barato vai mas compensa muito ó a marca pink ticks tem um site aí você pode deixar aqui em baixo também ó tem esse aqui no caso tá aqui em color hein em color mas tem pra você que quer pegar um blouse tem várias cores aí pelo tom da pele é essas coisas de mulher aí que mulher entende se você é mulher explica aí porque tem essas cores aí que eu não entendo hein esse universo feminino dos cosméticos mas ó tá aí na faixa de 60 reais mais uns 20 de frete comprei aqui na loja por 80 e pouco então tá na mesma o cheiro é gostoso esse aqui ó que é o incolor 5 km e aqui tá ó os nomes de 5 10 km etc não significam a distância ou duração do produto são apenas o nome das cores e aqui tá as instruções aplicar uniformemente sobre a pele a ser exposta ao sol reaplicar após a transpiração excessiva ou permanência prolongada na água para assegurar maior proteção e manutenção da performance do produto uma dica importante uma dica importante não deixe seu stick no carro leve com você em e parece uma manteiga de cacau vou abrir pra vocês hein meus amigos do a livre lacradinho 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 vamos abrir aqui aberto pink stick 5 km tem o saque deles aqui ó parece uma manteiga de cacau em tamanho família e aqui tá aqui ó proteção para nós esportistas não escorre resistente a água por 4 horas e toque seco comаться oil free hein não vai escorrer então cê vem ó passa assim passa na napa o lugarzinho que queima ó ó passou dá uma espalhadinha o cheiro é muito gostoso hein ó Eu gostei, eu usei, por isso que eu comprei e trouxe pra vocês, porque coisa ruim eu não trago, nunca mais eu vou sofrer, queria um negócio, principalmente pra nós mergulhadores, tá passando aí, vem, cai no olho e embaça a máscara, aí cê tá lá nos 40 metros, começa a embaçar toda hora, cê não aproveita nada no mergulho, porque cê vai perder mais tempo desembassando toda hora a máscara, cê não vai ver nada de vida, isso aí, vocês aí que, pro dia a dia também, que é sempre importante usar a proteção UVA e UVBEM, espero que tenham gostado, abraço a todos, um ótimo produto, se gostou se inscreve, dá aquele joinha, comente com vocês aí, com a comunidade sua aí, compartilha esse vídeo aí nos seus grupos de zap, no face, esta maravilha, até a próxima.